As lembranças do final do concurso Miss Rondônia Mundo ainda estão recentes na memória de Letícia Capato. É que para ela, a emoção de ser coroada Miss durou apenas alguns segundos. Eu vou fazer o primeiro, o resultado não é esse. Desculpe, desculpe, o resultado não é esse. Logo após o anúncio da vencedora, a equipe de organização do evento voltou atrás, alegando que houve um erro da assistente no momento da coroação. Com isso, a coroa que foi entregue a Letícia Capato, representante de Giparaná, foi repassada para a Carliane Barbosa, representante de Cacoal. Eu me senti muito humilhada no momento da coroação, porque sempre foi um sonho para mim, e ver ele sendo destruído assim na minha frente, por um erro, por um roubo, que até agora eu não sei o que aconteceu. Revoltada, a candidata que foi descoroada acusa o concurso de fraude. Vários jurados chegaram até mim, na frente delas e dos meus familiares também, dizendo que eles teriam votado em mim, e que segundo eles eu teria sido a ganhadora. Que eu deveria procurar as minhas notas, que é meu direito ver as minhas notas, mas quando eu fui procurar a Gleice no momento do concurso, ela se negou a mostrar as notas e se trancou no banheiro. Ela poderia ter convidado todas as mises e alguns pais ou responsáveis dentro do camarim mesmo e ter mostrado as notas. Olha, você ganhou, você perdeu, aqui estão as notas, pronto, acabou. E não teria dado essa repercussão toda. A modelo diz que até o momento, ninguém da coordenação do concurso deu alguma explicação sobre o episódio. Estou aguardando que ela entre em contato comigo para mostrar as notas e a gente resolver isso de uma vez. Me senti prejudicada, porque o Brasil inteiro agora me conhece. De um lado é bacana, mas de outro não. Queria sim ser famosa, ser reconhecida, mas de um jeito honesto, de um jeito justo, e não por um erro e uma bagunça.